Como funciona o PagMenos BTEC? Ele é um comparador de preços. É isso mesmo, um comparador de preços. Quando você entrar pra fazer qualquer tipo de compra em um site, por exemplo, aqui ó, quero comprar uma Smart TV no Submarino, R$ 1.200. Ele vai aparecer aqui ó, uma aba pra você ativar cupom, então ele vai descobrir se tem cupom no Submarino, cupom de desconto, você vai clicar ó, ativar testador de cupom, e ele vai testar todos os cupons que estão ativos, e vai mostrar pra você se existe ou se não existe cupom. E ele vai comparar os preços. Então ele mostra pra você que a mesma televisão no Ponto Frio tá R$ 50,00 mais barato. No Extra, tá R$ 50,00 mais barato. Na Casa Bahia, tá R$ 50,00 mais barato. Na Americanas, tá quase o mesmo preço, tá R$ 10,00 mais barato. Mano, é poggers, né? É poggers, é muito poggers. Ah, mano, antes a gente pegou o Reina, eu queria jogar de Reina, velho. Ainda mais tem split. Ô, vou testar esse boneco aqui, mano. Joguei uma vez só com ela. Vou testar aqui o Joyson. Aqui o Cypher. Mono Cypher, tá louco? Fala assim de mim. Ah, não é mais, né? Não, cara, agora eu sou o Mono Raze. Fala sério, depois que eu comecei a jogar com outros bonecos, tu falou que não quer mais jogar de Cypher. Fala sério. Então, depois que eu comecei a jogar com outros bonecos, eu vi que eu tava matando mais que outros bonecos do Cypher. Eu parei um pouquinho de jogar de Cypher, tipo, uns dois dias. Aí eu voltei a jogar de Cypher, continuei matando muito, aí eu vi que o Cypher era o melhor boneco do mundo. Eu preciso entender como é que é o gameplay dela. Já joguei muito contra, mas... Era uma boneca diferente. Vou barba, barba, é o seguinte. Tem smoke, Miká? Sim, mano. Porra de torre T essa. Vou bagar em baixo. Vou bagar em baixo comigo? Errou, errou, vou bagar. Também H aí. Dois Céus, dois Céus. Domeado, me cura. Doeira. Meu Deus, deu tempo na nossa cara. Deu tempo na nossa cara, passou pro fundo do bomb. Estourou, mordeu. Mano, kill Jai no Nilba, kill Jai no Nilba. Kill Jai no Nilba e homem mordeu. Tá o céu, tá o céu, tá o céu. Começou CT, véi. Vai metal. Direitinho. O homem deu TT na nossa cara. Ninguém matou ele. Eu ia jogar de reina, se roubou. Pô, o melhor da phasmofobia depois disso daqui, ou de xe? Não, eu não gosto de jogo não. Na centena, eu ia morrer. Vamos tentar sair, pô. Direita, direita, passada. Você vê? Deixa eu ver, deixa eu ver. Fala, o bagulho é o seguinte. Vai alguém na frente de clasquizinho? Eu tô com 20 de vida, eu vou, eu vou. Calma, eu tô com 20 de vida. Eu disse, eu matar um. Coloca, coloca. Toma esse. Vou bagar, bagar. Pra direita, pra direita. Ah, bateu o cego, vai. Três cell. Apenas, Jot. Deixa que eu vou na frente. O cara tá vivo. Pô, mas eu, vocês, tava de lado estranho. Coloca o pai, eu vou bagar. Que porra é essa? Que cor? Que isso, caralho. Quer que eu ult B aqui? Caralho, velho. Vou bagar cell aqui. Voltar, volta B. Ela tá aqui, ó. Moi, moi, me ajuda cell. Acabou, vai tudo. Matei. Acabou nada. Acabou muito. É o resto. Já era. Instalando a granada expansiva. Caralho, que mirinha, Tixinha. Virando CT. Ó, minha mirinha aí. Já vou. Falendo do Tixinha, não foi a tua, não. Meu Deus. O homem deslocou o ombro, o braço e a nádega. Vai, vai, bota em meio, vai, bota em meio. Mano, o cara me cortou muito rápido pro céu, velho. Que isso, velho? Tá vindo tudo esgoto, tá vindo esgoto, MK. Tô cego. Viu? Nossa, mas que noção. Nossa, mas que noção. Tá aqui, né? Ele fez barulho. Tá vedando pra tu, eu achei. O que? Sub. 3 pontos. Ah, ele tá no bomb. Subi é do Sheldon. Não, não, porque o Sheldon ia ganhar alvo. Sai voando, sai voando aqui, sai voando aqui, Tocão. Vou pagar. Final? Vai, vai. Sai mesmo. Baguei uma. Cortando a visão. Cortando a visão. Cortando a visão. Cortando a visão. Duas fortes já. Bob, Bob. Fácil, jogou muito. Granada expansiva. Fácil, jogou muito caralho. Mano, na moral, o Gairo estourou no meu pé ainda, véi. Aham. Que lixo, mano. Eu penei o cara, véi. Restam 30 segundos. Xixinha, se ganhar tem sub. Mas vai se fuder também, né, véi? Você não quer novar de jeito nenhum pra mim. Mas tu nunca tá vindo, pode falar isso? Lógico, véi. Eu não fico sobrando pra tentar ganhar sub. Instalando granada expansiva. Granada expansiva. Granada expansiva. Igualzinho. Todo mundo B. Todo mundo B. Volta a Coenha. Pegasse 4, volta a Coenha. Pegasse 4, volta a Coenha. Nossa, menos zero. Pegasse 4, volta a Coenha pela base. Pode vir, eu. Pode vir, mano. Nossa, ele já cortou rotação ali. Tá, tá 2, tá 2. Que ult é essa, meu menor? Morra. Deixei a carne amaciada pra você. Maquininha? Deixei a carne amaciada. Pode. Por que a gente olhou, mano? Olha aqui. Olha aqui. Top. Pega aí. Boa, mas L bomb. L bomb. Bomb, bomb. Placa. Placa, placa. Olha a maquininha. Caralho, a guy era do Toca. Eu achei que era o Tisha que zoou no ele, velho. Ah, eu não tô entendendo. Você falou, olha o Tisha. Aí eu fiquei, ah, o que eu tô fazendo? Mano, é que a guy foi muito ruim que eu achei que era essa de Raze. É, mas parece não. Ixi, é festa, 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 festa. Sua rampa, toma vez. Festa, festa. Não deu bem certo. Meu Deus, eu deixo em algum lugar. Já tinha 5 caras ali, velho. De molante. Ai, tá de vandal, phantom, é armado. Cesta 1 e 1. Colou, hein. Colou, hein. Pura pro colante da próximo round. Ai, burro. Não se mete comigo. Ah, tô sonado. Aê. Ah, não. Ah, boa. Joguei bem, joguei bem. Vai aqui, vai aqui. Em lab, em lab. Mostra o em lab agora. Encontrei. Alarmobou eliminado. Não sei, não sei nem que em lab. Esse aqui não foi nem em lab. Esse aqui... Ah, esse aqui os cara de costas. O cara não vem 1B, velho. Toma no meu... Vamos saber lá, bora, vamos saber. Não, não, não faz isso não. Não faz isso não. Deixa o cara vir num setupzinho. Vem, 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 vem. Vai ser bem legal. Vamos roxar aqui e matar todo mundo. Vai, vou lutar. Vamos atacar estimulante pra todo mundo. Mano, põe a ult aqui, ó. No meio do ralo aqui, ó. Se eu tá do ralo, vai lá pro outro mapa. Vou botar, vou botar. Bom, será que vai pra frente? Vamos botar, vocês vão ver. Não, vai, a gente é muito longe. É a heavy aqui do lado. Que isso, que isso, que isso, que isso, cara? Tá voando, tá voando. Vai, rambuche, rambuche. Nossa, velho. Caralho, velho. Mano, a baraca foi boa, mano. Ah, aqui o Jailton invasou. Moleque, eu não apertei o E achando que tinha matado os dois, o único que tinha. Meu Deus. Você ganhou subi. Pote, já fechou a parceria Kineb, agora precisa fechar a carreira de Buu, pai. Tá meio lento. Tô muito lento, com sono. Mano, eu ia matar todo mundo se vocês não avançam B, velho. Caralho, eu tô meio de, mano, tô meio de curioso. Se eu sei que eles querem ver na stream, eu vou usar, velho. Ninguém B, ninguém B. Tá chato. É melhor fugir, né? Ai, mano, 120. A gente tá trollando já. Não tô, velho. Nosso homem tá com def de atenção. Homem do céu, pai. Ai, ele é bizão. Pega, pega, pega. Tudo cego, tudo cego, tudo cego. Tudo cego. Boa, lasanha. Boa, lasanha. Você é bom, só precisa do coaching falando na orelha. Boa. Encalando o granado expansivo. Ativa, você, ativa. Vem cá, vem cá. Tem outra, não. Não tá com a porta. Tem outra, não. Tem outra, não. Idiota. Tem um contra quem? Maurice, Connie, quer mais? Maurice, Connie, não sei. É aqui, é aqui. É B. É B. É aqui, é aqui. É aqui, é aqui. Ah, Maurice, é essa arma dos inferno. Passou, passou mais um. Passou um Filar já. Mano, quem é que tá morreu? Mais um, mais um SPAC, mais um SPAC. Eu não gosto de falar da pinada, mas primeiro o SPAC apinou. Pinou, pinou, podia ter ele salvado. E depois, aí Chelsea, deu uma pinada tão monstra. Os caras vão trollar aí, velho. Vocês tão louco que eu pinei, velho? Vocês estavam na minha tela ou não? Eu não vi, eu não vi. Eu tava vivo. Só que você deu muito tiro. Os caras comeram os dois. Um cara passou da minha mira, que foi o Cypher que eu atirei. Dei 60. Aí eu não matei o bridge depois, porra. Tem um agro, tem um agro, tem um agro, tem um agro. Caralho, tem um agro. Eu tenho um flash, eu tenho um flash. Deve tá tudo x. Eu posso flechar aqui pra eu ser tudo, ó. Flechar, flechar. Mais um aqui na esquerda, SPAC. Passei. Muito cego no bomb, velho. Tem um costa ainda, costa ainda. Bota, bomb. Bota, bota. Tá bom, eu vou dar, tá passando, mano. Valeu. Valeu. Me dá tempo também, na real, se eu bato com ele. Tem meio, tem meio. Mais um meio, mais um meio. Tomou no pé, tomou no pé, tomou no pé. Vários meio. Fudeu. Cuidado rampa aí, mano. Rapa, 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 rapa. Corre, 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 corre. Aqui, subi, corre, corre. Tem SPAC, tem SPAC. Ah, os dois são meios. Já o lativado, aqui. Posso fechar meio aí, mano. Posso fechar. Ah, o acordo bugou, velho. Top. Tô cego, tô cego. Lá vai, cara. Não pode ver, né? B, B, tem um, tem um. B, B, B. É B entrando B? Entrou, 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 B. Passou o Pilar, passou o Pilar. B, 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 B. Fichinhos. Mais dois. Mais um. Mais um. Caralho, que é isso? Abriu, Neste. Mais um, mais um. Tomando a futebol. Inimigo abistado. Lá vai, tá? Entrou a bomba. Tá no Pilar, cara. B, B, B. Baixo, menos 50. Menos 50 na casa. Boa, hein? Pertadinha, peitadinha, peitadinha. Minha câmera foi destruída. Pode, pode, chuta. Já o lativado. Inimigo abatido. Céu, céu, cora. Já o lativado. Já está um inimigo. Boa, Tisho. Pode estar em qualquer lugar, né? Ah, em cima do céu. Boa, boa, boa. Boa. Passados. Pensei, dos. Meu Deus, os dois entraram bem sozinhos, do nada. Os dois avançaram e entraram. Quer jogar aqui? Dá pra nós passar a rampa, de ser pá. Tô voltando, tô voltando. Bombe, Spock. Nossa, comigo, nossa, comigo. Bora, bora, bora. Hum, cês se bom que fudeu, Spock. 2x4, 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 menos 91. Transbomb, transbomb. Só um bomb. Vete, céu, vete, céu, vete, céu. Céu, 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 menos 90. Boa, menos 90, menos 90, Raze. Meu Deus. Caste é um inimigo. Último jogador. Eu fico velo, mano. Câmera derrubada. Esse é meu menino, esse é meu menino. É feio, mas é bom. Tá falando, Tisha? Cê tá mutado. Mara, eu tô com um monte de vida. Vamos girar, mano. Volta lá, Tisha. Volta lá, Tisha. Volta, volta, volta. Deixa eu ir, galera. Vamos girar, vamos girar. Vai, vai, vai. Tulice. Caralho, Tisha matado dois marotando assim, eu nunca vi. Marotando não. Um céu, um céu. Pode ter céu, pode ter céu. Um céu chegando agora. Um CT chegando agora. Tô bem, eu tô bem marotado. Mira a base, Tisha. Toma H. Base, Spaka, eu tô mirando. Ah, me matou, Spaka, me matou. Tô atirando. Linda, Spaka! Consegue forçar B pra mim jogar seu atrasado? Ah, o Cypher mudou de posição. Milton, vamos lá. O Chuchu, bem na frente. O Uta, bem na frente, o Chuchu. Eu vou, vai, vai. A de... Ah, ah. A rei tá na base, Tisha. Vem sim direita, Tisha. Tisha, tá deixando aí. Não morre, não morre, não morre. Pega seu aí. Pode tá base, tá? Ok, base. Linda, Shandek. Boa, boa, boa. Vitória dos atacantes. Valeu, mano. Nice try. Maldita, merdura. Transcrição e Legendas Pedro Negri